Uma famosa joalheria de Tóquio apresentou nesta quarta-feira uma réplica em ouro do pé esquerdo do argentino Lionel Messi. A peça, com 25 quilos, será vendida por cerca de 10 milhões de reais. Além da réplica, batizada de Golden Foots, também foram apresentadas placas com a sola do pé do jogador e sua assinatura, com 300 gramas de ouro cada. Uma parte do que for arrecadado será destinada aos afetados pelo terremoto e tsunami que assolou o Nordeste do Japão em março de 2011, em um projeto no qual a Fundação Lionel Messi participa. As peças de ouro são uma homenagem que a joalheria quis fazer ao jogador após ele conquistar sua quarta bola de ouro consecutiva e o recorde de 91 gols em uma mesma temporada.